Moça Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perca a pose de malandro Vim jogando, jogando, jogando Vim jogando, jogando Jogura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu rugue, ela chama Te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu rugue, ela chama Te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Mas jovem FGT, dedate, anemita, é o clima da diga Ô moça Joga essa bunda pros faixa preta Deixa ela jogar o cu Que ela não é pira Ela é solteira Bebe, bebe, fica TK Joga esse popopo A pose gostoso demais Mas não serve pra namorar Pode gostoso demais Mas não serve pra namorar Ela é atrevida Ela é atrevida Gosta dos caras do cor E vou aplicar bebida Aplico chá depois do golpe E vou aplicar bebida Aplico chá depois do golpe O fetiche dele é o de clock E de lacoste Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu rugue, ela chama Te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu rugue, ela chama Te conheço, piranha Você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar Já ouviu, Lopes, né?